No campeonato brasileiro, a Federação Caúcha dos Esportes Equestres devolve 50% desse dinheiro investido. Portanto, R$ 350 a esta maravilhosa jaqueta da Federação Caúcha dos Esportes Equestres, mas se o cavaleiro representar o nosso estado no seu campeonato brasileiro, essa jaqueta ficará com o valor de R$ 175,50, 50% da escola. Mas é necessário até o dia 19 fazer a sua encomenda lá na Federação com a Patrícia e pagar antecipadamente R$ 350. No caso de representar o Rio Grande do Sul no seu campeonato brasileiro, o cavaleiro recebe 50% de volta. Portanto, até o dia 19, uma Patrícia vai na Federação. A Patrícia vai conhecer. A Patrícia vai conhecer. O que é que é a Patrícia vai conhecer? Obrigada.